Se não fosse o forró Se não fosse o forró Que seria de mim, Deus meu Que seria de mim, Deus meu Que seria de mim É lá que a gente se encontra Eu e meu amor Quando estou triste pra baixo É pra lá que eu vou O forró é minha vida É lá que me sinto bem Tem tanta gente querida Que lugar melhor não tem Tem tanta gente querida Que lugar melhor não tem Se não fosse o forró Que seria de mim, Deus meu Que seria de mim, Deus meu Que seria de mim Se não fosse o forró Que seria de mim, Deus meu Que seria de mim, Deus meu Que seria de mim E quando o dia amanhece E quando o dia amanhece... E quando o dia amanhece